Estrela apresenta Um Milhão na Mesa Você começa com um milhão Qual destes países não é uma república? E pra continuar com o prêmio, tem que escolher a resposta certa E se errar, já era Um Milhão na Mesa Toda a emoção do programa da TV, agora na sua casa Um Milhão na Mesa